O que é isso? 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 O amor vem se venciar Brincando nos meus sonhos, nas minhas fantasias Machigando nos meus sonhos, nas minhas fantasias Machigando nos meus sonhos, nas minhas fantasias O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Brincando nos meus sonhos, nas minhas fantasias Machigando nos meus sonhos, nas minhas fantasias Machigando nos meus sonhos, nas minhas fantasias Namorar, ia, ia Ó, meu negro Vim me ver, me matar, que desejo Vim me namorar, ia, ia Namorar, noido Ó, meu negro Vim me ver, me matar, que desejo Vim me namorar Vai! Oh, 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 oh Vai! Vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh